o pessoal amanhã tem vídeo novo no canal infelizmente a gente acabou aqui muito tarde pessoal e aqui tem aquela gambiarra né mas isso aqui é somente pessoal para fazer teste né então esse negócio aqui ó é tudo improviso somente para o carneiro funcionar né porque às vezes dá vontade de fazer uma gambiarra a gente tem que fazer né para não perder o costume pessoal essa é a vazão aqui ó agora pessoal é longe e é alto pessoal então amanhã eu vou mostrar para vocês a altura pessoal que é muito mas muito alto mesmo ela tá com 400 e uns 450 mais ou menos de comprimento é tanta pressão aqui pessoal aí amanhã eu conto para vocês o que aconteceu é aquela ideia pessoal que eu faço com bolsões de ar quem já vem acompanhando o canal aí sabe então o que aconteceu nem os tampão tava aguentando tanta pressão que é muito alto mesmo então eu coloquei agora é canos de do marrom então ele é mais é melhor segura mais a cola pega melhor nele então a gente vai fazer um teste amanhã se caso mesmo assim os marrons não aguentarem então a gente vai passar agora para o de ferro né para melhorar mais ainda essa vazão então tá caindo uma mangueira de 3 4 cheinha então amanhã pessoal eu mostro para vocês com mais qualidade né desculpa aí se a imagem não tá boa porque tá escuro né muito bom muito bom